E aí, galera, tudo beleza? Eu sou Camilla TT e começa agora mais um Redação Informa. Nessa semana, a estreia de destaque é o clássico Quebra-Noses e os Quatro Reinos. O filme traz a jovem Clara, que perde uma chave especial, responsável por abrir um presente de muito valor dado pelo seu padrinho, personagem de Morgan Freeman. Para recuperar a chave, a jovem terá que iniciar uma jornada que a leva por quatro reinos diferentes. É uma caminhada e tanto, não? Sabia que andar com frequência pode aumentar os anos de vida? Se quiser saber um pouquinho mais sobre os benefícios da caminhada, temos uma matéria completa da repórter Giovanna Vidotto no Ruti Ramos Online. Dá uma olhada lá! Para mais notícias, é só conferir o nosso portal metodista.br barra rronline. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima!